Olá, confrade. Esperamos que você esteja desfrutando do poder de centramento da observação passiva não reativa. Gostaríamos de agradecer aos confrades que vêm colaborando tanto financeiramente como com o compartilhamento de suas percepções, sem os quais nosso trabalho não poderia ter sua continuidade. Em nome de todos que estão e que poderão se beneficiar com esse trabalho, recebam o nosso abraço fraterno. Há uma fala do Mestre dos Cristãos, que se encontra no Evangelho de Mateus, em que ele diz, entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Essa frase aponta a necessidade do indivíduo manter uma indiferença instantânea em relação à manifestação do fluxo mental, emocional, sensorial, enquanto ela se manifesta no caminho do descondicionamento pleno. Para que não aconteça que a ansiedade o entregue ao enredamento. O enredamento o entregue aos impulsos emotivos reativos e o joguem no inquietante fundo de poço da mente implantada com base no medo e no cálculo autocentrado. A imaturidade da observação faz com que o indivíduo ignore que ele não é nada do que ele pensa ou sente, ou seja, que ele não é a ansiedade. Dessa ignorância ocorre o enredamento com as manifestações que são projetadas na tela do mental e do emocional, fazendo com que o o indivíduo dê realidade ao conteúdo projetado, o qual não passa de ilusão. A identificação com o corpo, com os pensamentos, com as emoções e com as sensações não existia nos primeiros meses de vida do indivíduo. Ela foi sendo implantada através das experiências do indivíduo, que são acrescidas das influências parentais e culturais. Como nunca houve, e ainda não existe por parte da cultura, o investimento na formação de uma educação para o autoconhecimento, para o conhecimento do funcionamento da estrutura mental e emocional, é natural que a massa mundial alimente esse condicionamento de ser a transitoriedade do corpo, dos pensamentos, das emoções e das sensações. Há uma célebre frase do ministro da propaganda do tempo da Alemanha nazista, que esclarece o poder desse compartilhado condicionamento social ilusório. A frase diz, uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. A grande maioria dos indivíduos, por nunca ter tido um vislumbre, um arrebatamento dessa ilusória identidade corporal, mental, emocional, sensorial, 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 atravessam a existência, totalmente crentes nessa compartilhada ilusão social, sem ter a mínima percepção de que eles não são as transitórias manifestações percebidas, mas sim o constante percebidas. Dessa crença na ilusão é que surge toda ansiedade, medo, conflito, confusão e segregação. A identificação ocorrida na infância do indivíduo com o corpo, depois com o nome, com o sexo, com o pensamento, com as emoções e sensações, vai se cristalizando nele com o passar dos anos. Em consequência, ele passa a acreditar que tudo o que se manifesta na estrutura corporal, mental, emocional, sensorial, é ele, sem perceber que tudo aquilo apenas se manifesta temporariamente naquilo que ele realmente é. Esse é o pecado original do qual se referiam os primeiros cristãos. Todas essas passantes manifestações são apenas para a estrutura mental, emocional, sensorial e não o próprio indivíduo. Dessa identificação ilusória é que surgiu a ansiedade, a qual foi narcotizada por décadas o indivíduo. O indivíduo não tem como deixar de ser enredado pela ansiedade, enquanto ele não tem a uma percepção direta de que ele não é a momentânea manifestação do fluxo mental, emocional, sensorial, mas sim o distanciado observador, o inafetado e eterno experimentador, que está além de toda manifestação contraditória, de toda a percepção dual. Nessa percepção direta da exata natureza do indivíduo, que não pode ser afetada pela ansiedade ou qualquer outra manifestação da estrutura mental, emocional, sensorial, estrutura essa que até então nunca foi observada com seriedade, profundidade, o indivíduo vivencia um pequeno, mas significativo derrame de lucidez, o qual o liberta dos efeitos inquietantes do ilusório enredamento da mente implantada com base no medo e no cálculo autocentrado. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?